E aí galera, mais um vídeo no canal Bom, hoje eu tenho uma super dica pra dar pra vocês Se você tem vontade de aprender todas as técnicas De manutenção, de conserto, de mecânica pra sua moto E até abrir um pro seu próprio negócio, sua própria oficina Eu vou te indicar um curso online Muito bom, ele é muito bacana O preço super acessível, por apenas R$ 49,00 E ainda a parcela em 6 vezes Vou deixar o site aqui Também tá no campo de descrição, é só ir lá clicar Conheça o site lá Pulsar bastante, você vai gostar do conteúdo É isso aí galera, agora bora assistir meu vídeo Que tá muito da hora, é nóis E aí galera, mais um vídeo no canal Estamos indo pra ver se eu agarro, bandido a sair Férias do rolê aí A galera aí na frente, o pessoal aqui atrás Tomar cuidado com as pedrinhas Sempre tendo essas curvinhas assim Vamos ver agora o barulho das motos acelerando Hoje é uma prova de bike? Que isso Agora eu não sei o caminho É É uma prova de bike que tá tendo aqui O que que a gente tem na XJ do... Do Israel tá da hora, hein É uma prova de bike E aí E aí Amém. E aí galera, agora vai começar o trecho de curva. Amém. 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 É louco. Olha isso. Olha os nascos. Caramba, bonito, hein. Amém. Caramba, fiquei feliz, hein. Conseguimos fazer umas curvinhas com garupa. Gostei. Minha mãe é uma ótima garupa. Ela fica quietinha, não reclama. Vira junto com você. Minha mãe tá acostumada. Essa estrada é maravilhosa. Essa estrada é maravilhosa. Oi? O radar ali atrás, ela é 40? Acho que ela é 50. Mas tá virado por a gente, né? Tá. Só pra placa não, né? Não, pra placa, pra placa. É isso aí, galera. Estamos chegando aqui no ponte. Será que tem moto hoje? Será que tem moto hoje? Será que tem moto hoje? É, tipo, tem algumas hoje. Não tá cheio, mas tem. Agora eu não sei onde vou pôr a moto. Ai. Agora é chegando aí. Onde? Pode. Meu Deus. Desculpa. Desculpa. Nossa, prendeu. Se deixar a moto ali, fica no sol. Ah, é. Sai, galera. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.